É, está claro que ele, ficou claro que a expectativa dele é que com essa concessão que o governo faz ao mercado, o mercado queria que fossem reonerados os impostos sobre combustível. Isso os economistas liberais todos defendiam isso, o mercado também. Então, ao conceder isso ao mercado e sublinhando que a ata do Banco Central defendia essa medida, ele agora espera o retorno do Banco Central, que é o quê? Abaixar a taxa de juros. Então, ele espera que essa medida tenha repercussão sobre a decisão do Banco Central de vir abaixar a taxa de juros e que isso melhore, de uma certa maneira, que a economia ajude a tirar a economia, não deixar tão estagnada a economia. Vamos ver. Outra questão que ele deixou claro é que ele fez questão de sublinhar que foi o Lula quem decidiu. Quer dizer, por que ele faz isso? Para dizer assim, o árbitro é o Lula. Houve uma disputa entre a área econômica, simbolizada, comandada por ele, e a área política, representada pela Glaze Hort, presidente do PT, e essa disputa ele ganhou. Mas ele ganhou colocando claro que o presidente o fez ganhar, que ele tem o apoio do presidente. Daí ele fazer essa sublinhar que, olha, é o presidente quem decidiu. Outra coisa que ele disse também é que está fechando a reforma tributária. Está fechando a reforma tributária, está fechando o ajuste fiscal, a proposta de novo arcabouço para a situação fiscal. E ele disse que há duas propostas na mesa, uma mais detalhista, outra mais objetiva, e que ele pessoalmente prefere essa, mas que ainda está em discussão na área econômica. anunciou também, admitiu que vai haver ruídos no mercado com a decisão de criar um imposto de exportação do petróleo cru, do petróleo não processado, que isso daí vai criar um ruído de mercado, mas que ele diz que o governo está preparado para esse tipo de ruído, e que vai regulamentar o jogo eletrônico, é uma medida importante, devem entrar, segundo ele, alguns bilhões do próprio público para a regulamentação do jogo eletrônico no Brasil. Os jogos eletrônicos são feitos por plataformas no exterior e não pagam impostos aqui dentro, e que segunda-feira fecha o programa Desenrola Brasil, que é aquele que resolve problemas das dívidas, de pequenos, de pessoal que ganha menos. Então, ele disse que segunda-feira o presidente Lula bate o martelo e deve fechar esse programa Desenrola Brasil, que deve ser anunciado logo a seguir. Também fez uma avaliação do Juscelino Filho, disse que fugiu um pouco, eu perguntei sobre o Juscelino Filho, tentou fugir, mas ele disse, olha, todo ministro tem que agir de acordo com o que a sociedade espera dele. Então, foi por aí.